Boa noite! Sejam todos bem-vindos! Você que está chegando, seja super, hiper, mega bem-vindo, gente! Hoje eu e minhas filhas vamos estar fazendo... A briga já começou aqui, um não pode chegar perto, outro não dá choque! Só pode, meu Deus do céu! O que nós vamos fazer, Maria Eduarda? Pão de queijo! Pão de queijo! Você vai ajudar, Ana Vitória? Não, não é preciso dele! É, ela está tampando o povo! Então, gente, nós vamos fazer pão de queijo! Não! Começou! Gente, não é fácil gravar com o menino, então... Vai deixando aquele like para ajudar! Fala para o povo deixar o like! Não! Deixa o like! Então, vem com a gente! Vamos fazer pão de queijo! Então, gente, começando a fazer a nossa receitinha de pão de queijo! Maria Eduarda vai colocar... 300 ml de água... Tem que pôr mais um tiquinho, que assim tem 300 não, Maria! Não sou matemática não! Ó, 300 ml de água... Agora, 300 ml de leite... Agora, 300 ml de leite... Peraí! Vou beber esse leite! Vai lá dentro, vira direito, Maria! É porque você não está dando... Você tem que virar a mão, filha! Senão, vai machucar o seu bracinho! Não, não vai machucar! Vai! 300 ml de leite... E 300 ml de óleo... Aí, coloca a óleo aí! Põe lá! Tudo 300! É! Agora... A gente lembra que o fogo está a desligar, tá? Por causa da Maria Eduarda, é criança e não pode mexer com o fogo! Agora, vamos ligar o fogo! E deixar ferver! Nós estivermos fervendo, a gente vai para outro passo! Liga a tomada! Liga a tomada, hein, Maria Eduarda! Você pegava? Tô, não! Ah, tem que gravar! Ah, tem nada! Tem? Tem que gravar essas coisas! Ai, meu Deus! A pessoa vai ligar o fogão e esquece de ligar a tomada! Não, esqueceu de ligar a tomada também! Não, tá ligada! Não, tem gravado! Agora você achou engraçado, né, Maria Eduarda? A pessoa vai ligar o fogão e esquece de ligar a tomada! Amor, você pegava! Vai ser muita detalhe! Que pessoa faça! Meu Deus do céu! Aí, agora eu vou deixar ferver! E quando estiver fervendo, eu volto com você! Não! Aqui! E agora a Maria Eduarda fica colocando uma colher de sal! Gente, aí eu coloquei 300 gramas de polvilho doce e 300 de polvilho azedo, tá bom? Mas quem quiser colocar só o azedo ou só o doce, tá bom? Eu coloco os dois pra ficar bem crocante! E aí ela misturou uma colher de sal! E agora vai estar misturando pra esse sal... Tá bem misturado, né, Maria Eduarda? Enquanto o nosso líquido tá lá pra ferver! E ela tá misturando! Eu vou deixar a receita no... Na descrição do vídeo, tá bom? Eita! Olha isso aqui! Ai, meu Deus do céu! Devagar, Fih! Misturou já? Será? Acho que já! Já! Aí agora nós vamos deixar a água ferver e já já voltamos! Agora começou a ferver, gente, ó! Começou a ferver e nós vamos estar virando no polvilho! Pronto, gente! A água ferveu! Agora eu vou estar virando esse líquido... Aos pouquinhos... E mexendo! Vamos escaldar esse polvilho! A gente vai colocando, vai mexendo... E aí? 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 Foi a conta certinha, ó! Agora vamos mexer! É, bebê! É, bebê! É, bebê! É, bebê! Agora nós vamos deixar dar uma amornada! Quando tiver no ponto que a gente consegue colocar a mão e deixar um pouquinho... Esse é o ponto que a gente está colocando os ovos, tá bom? Então, vamos esperar esfriar e já volto! Agora a Maria Eduarda vai estar quebrando três ovos! Nós vamos colocar... É... Perdeu o foco! Aí! Vamos colocar três ovos! Espera! Aí! Aí! Só que nós vamos esperar a massa dar uma esfriada, viu, gente? Aqui nós estamos adiantando, né, Maria Eduarda? É! Aí! Aí! Três ovos! E vamos esperar a massa dar uma esfriada para nós estarmos adicionando esses ovos! Gente! A massa deu uma esfriada! Agora a Maria Eduarda vai estar colocando os três ovos e mexendo! Estou pesada, né? Acho que é suja! E nós estamos de pijama! Pijama X! A vida aqui é real, gente! Colocamos os ovos! Mexi bastante aqui, né Maria Eduarda? Sim! Ufa! Agora é com a mão! Com a mão? Agora é com a mão! Está quente para você ainda, Maria! Tá! Deu uma esfriada para pôr o ovo, mas para você ainda está quente! Deixa eu ver! Está quente, filha! Sua mãozinha vai queimar! Sua mãozinha é sensível! Para que dê mais uma esfriada que você aguenta a temperatura, filha e mamãe deixa, tá? Mas não vai aguentar! Vai aguentar! Vai aguentar! Porque agora é só para adulto que dá! Para criança ainda não! Vamos sovar, gente! Vamos sovar, gente! Vai, Eduardo! Essa mãozinha agora aguenta! 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 Você já lava a mãozinha, né? Já! Então vem! É uma achada, a canetinha fica alta! Vem! Só com essa mão aqui! Só com uma! Só com uma! Isso! Ai, que gostosa! Não é? Está bem achando aí! Só com uma mão? É! Só com uma mão! Ai! Está queimando! Está nada! Misturou bastante! Ficou uma delícia! Sabe o que nós estamos fazendo mamãe e filha? Olha! Está começando a andar na ponta! Está vendo? Parece slime! Vai ficar assim! Nossa! Mexe bastante! Ai! Grudou mesmo! Ai! Vai! Dói, né? Meu YouTube parecia mais fácil! Parecia! É porque a mão ficou grudada! Mas fica! Depende de quanto de hora ele desgruda! Posso tacar os olhos? Olha! Está com essa soltada a vasilha já! Olha! Parece slime! É! Está ficando bom já! Não está grudando mais? Uhum! Esse é o ponto do ponto de queijo! Não pode ser com duas mãos não é? Não! Fica sem jeito! Mas com a mão é muito difícil! tá? Vai! Cuida com a câmera, fi! Os dedinho sempre atrapalham Elas começam a soltar já... Ai, peraí! Vou pra cima! Caçou? Qual é essa, Maria? Você é muito forte Eu tô vendo essa garra Parece que vai Ruar no pão de beijo Olha a minha nova unha Essa nova unha Mexe aí para a mãe Com duas você não pode Como só? Força, Maria Agora nós vamos colocar 280 gramas de Queijo É só mussarela É só colocar mussarela Eu falei queijo? É queijo e mussarela? Mussarela E quantos são? 50 gramas de parmesão Né, Maria? 50 gramas de parmesão É igual de parmesão É todo, né? Vamos misturar Devagar, Maria Para não cair Eu tô com duas mãos Devagar para não cair Está caindo um pouco aqui Tem que ir grudando Os queijos rasgados Misturar bem Vai ficar tão bonito Vai ficar tão bonito Não é que assar Espera aí Deixa a mãe só mexer aqui Lava a mãozinha, tá? Vamos lá Lava lá no banheiro, filho Vai misturar aqui, gente Ficar uma delícia E tá que chove Agora eu vou estar ligando o forno Ah, gente Lembrando Meu forno não é muito bom Então Bora cruzar mais uma vez Não, Maria Tá botando culpa no forno Agora a culpa é do forno, gente Se deu errado É do forno Então cruza o dedo Que vai dar tudo certo Dá uma pausa aí pra mãe Gente, enquanto o forno esquenta Nós vamos fazer as bolinhas É, Maria? Então bora lá Tô aqui no óleo, viu? Porque nós colocamos É, 300 e cá Pode diminuir Pode colocar só 180 de óleo É assim, gente A receita de fazenda Vai mudando Meu pão de queijo Não tá muito bonito Mas O que importa É o gosto, né? O gosto muito pequeno Nós duas na cozinha Somos um desastre Tem que tá Nós somos um desastre, Maria É Meu Deus do céu E qual que é o meu pão de queijo aí? Tipo, filhinho, né? Então tá É pra nós comer mesmo, filho O pão de queijo vai ficar bonito com massa Vai Tá, tá É que eu tenho que apertar aí direitinho Porque senão vai abrir tudo Apertar? Gosto em fazer um queijo Um queijo? Eu não sei fazer queijo Eu sei fazer queijo Não é? Mais ou menos Um beijo aqui Eu lembro que quando faz queijo Tem que colocar em um paninho E ficar apertando, né? Pra sair todo Queijo, né? Todo leite É Todo soro, né? É, soro Cois assim que eu não sei É Mas eu sei que é clope e aperto Cuidado com o fornei, viu, filho? Tá Tá ligado Parece que o fornei da lua Buscou da lua? Da lua? Você sabe Do desenho? É do desenho Mas só que não é bem assim não Coloca a mesma coisa e pá É tipo um dolo em chinês O banho te grava Que a gente fica perto Vamos ver quem coloca a bola primeiro Vamos ver quem coloca a bola primeiro Assim não vale Você sabe que ela ia colocar Não, não Você sempre coloca no seu lugar Vou pegar outra forma Vou pegar Tá bom Não, não pense que tinha outra forma Bem Eu vou levar pra assar Até ficar douradinho Olha, pita E vamos Quanto fazer mais Coloca ali, né, Maria? Sim Agora elas vão fazer maiores Não, mas o que gostou Que eu ia pegar Agora ela vai fazer maior Tão grande não, né? Hum? Que tá Não, né? Aí eu vou fazer bem generosa agora Tá, não, tá Tô copiando de você, ué Tô vendo Calca aqui, ó Pra fazer minha círculo Na escala da polícia Eu lembro que tinha que ficar Ninha 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 Primeiro Segundo Terceiro Quarto Quinto Sexto Não acredito que eu tô no quarto 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 ano já Mas eu queria mesmo É ir passar pro quinto ano Ano que vem Quer dizer, é final do ano É final do ano Ano que vem, né? Tá com saudade da escola, né? Tô Ainda mais que eu comprei Materiais Tô mais que a gente Tô com saudade da escola Tô com saudade da escola Tô com saudade da escola Imagina Gente Gente Olha o barulho que tá fazendo Vai chover demais, não vai? Vai Já tá chovendo, né? Tá? Tá chovendo. Agora tá chovendo. Só que não tá chovendo. Tá o barulho? É, tá mais fraca, né? Mas que eu chovei muito, vai, né? Ô, tá querendo ter óleo. É. Nós exageramos no óleo. Uma coisa ela tá gerando açúcar, outra coisa ela tá gerando no óleo. É. Mas que a gente exagera em tudo. Ah, mas tá bom. É. O importante é ser feliz. E o gosto também. E o gosto. Mas nada, o senhor tá ficando aberto. Tá aberto? É, vai ficando aberto. Ela fica bonita, não vai? Não vai ficar? Aberta é bonita? Ah, vai ficar. Não sei, né? Tá bom. É só pedindo assim, ó. Que ele se tivesse um jipe. Mamãe. Mamãe, gente. Mamãe, gente, mamãe, não pôs escorreguei. Tá ficando óleo. Já pensou se eu tivesse uma barra? Chuuu. Vai cair de vez. Por causa do óleo. Nós vamos deixar a receita direito, né, Maridão? Vai ficar bonitinho. Gente, eu não sei. E nós agiramos um pouquinho no óleo, gente. Só diminuiu aí no óleo. Ela vai estar na descrição. É meu ponto, gente. É te estimação. Estimação? Não vou comer senão, tá bom? Só fazer a boca. Tá calçando, senhor? Vai. Tá bom. Não, não, não. Agora tá gordura. Agora posso falar. Isso, pra pegar mais óleo. Não é? Óleo? Você mesmo. Eu acabo nos lados, minha mãe no meio. Tá certo? Não, tá certo. Não fica bonito, senhor. Parece uma flor. A bolinha. Cheia de queijo. Tá bom demais. Tem mozzarela? Tem, mozzarela. Mozzarela não é coisa. Tá bom demais, não. Ele vai abrir, vai ficar bonito. Vai. Vou fazer até um blush nele. Fazer o quê? Blush, ué. Vai ficar bonito, tem que desfilar. Tem que desfilar, ué. E vamos ver quem acaba primeiro. Não adianta, não. Você já faz só que você tá acabando. Vem cá, bebê. Oi. Oi. Oi, Ana Vitória. Não, não adianta comer pão de queijo. Ainda tá assando ainda. Ela quer fazer bolinha. Você quer fazer bolinha? Senta aqui, ó. Pra você fazer bolinha. Vem cá. Não, não sei. Não acenda isso. Você quer fazer bolinha? Vem cá. Senta aqui, pra você fazer bolinha, ó. Senta aqui agora. Coloca aqui. Gente, Ana Vitória quer fazer pontos queijo também. Tá fazendo bolinha, bebê? Olha, as bolinhas. Esse pão de queijo... Vai ficar uma delícia. Vai ficar uma delícia. Vamos torcer. Mas naquela distância que tá um do outro, você não vai virar um bolo? Não. Aí vai ficar um bom de pão de queijo. É... Não, não. Pode dar pitaco, não, né? Não. Pode dar pitaco com o bolo, não? Uma bolo no pão de queijo? É que eu resolvi colocar ele todo juntinho. Vai juntar ficar aquelas bolinhas, sabe? Ah, tá. E minha mãe fala que vou mandar pão de queijo, mas fica uma delícia. É o seu? Você que tá fazendo? Quem fez a metade, foi. E o bolo ainda tá ali. Ninguém tem cara no bolo de hoje. Foi engraçado. Aqui, mas você não colocou a mussarela toda, não? Não. Você não tá com gosto de queijo, não? Vai. Você tá com gosto de queijo, porque é pão de queijo. Então? Nós colocamos 280 gramas de mussarela. É... Não é nada. Pra... Meio quilinho de... Olha a minha... Postiça. Hum, postiça. Vai lavar a mãozinha. Olha a uma postiça que vai desmachar em um... Dois... Não lava lá no banho com sabão, senão não sai gordura. Não lava. O sabão não fala? Cadê o pão de queijo, Ana Flora? Você não tava fazendo pão de queijo pra mamãe? Não, mas eu não vou fazer pão de queijo. Faz o pão de queijo. Não, não. Não tá dando, não? Não. Por quê? Por que não tá dando? É falta do fogo. Ela tá querendo, é o pronto já. Gente, olha o nosso pão de queijo. Que delícia, hein, Maria? Gente, com as mãozinhas da minha bebezinha, Maria. Hum, ficou uma delícia. Não ganhei problema. É, nós vamos provar. Hum, tá no cheirinho bom. Gente, agora é... Tá quente, amor. Agora é a minha nenenzinha que chegou doida querendo segurar também igual a irmã dela. Pão de queijo com as mãozinhas do meu nenê, gente. Pão de queijo. Mamãe vai deixar esfriar pra você comer, tá? E ela tá soprando pra esfriar. Aí agora tá fazendo um café e nós vamos tomar um cafezinho com pão de queijo. Nada melhor do que um cafezinho, né, gente? Com pãozinho de queijo. Tempo chuvoso, né, amor? Hum, delicioso. Tempo chuvoso. A Chica vai cair, bebê. Um cafezinho mineiro. Quem aí gosta de café, gente, deixa no comentário. Quem gosta de pão de queijo. Quem gosta do pão de queijo e o cafezinho junto. Deixa aí nos comentários que ajuda bastante, gente. Quando comenta, quando curte, quando compartilha o vídeo. Ajuda muito nosso canal crescer, gente. Gente, um monte de pão de queijo que ainda... Deu, olha. Eles tão bem douradinhos, mas... Na câmera não tá aparecendo direitinho, gente. Acho que é por causa da claridade. Mas rende muito pão de queijo, gente. Muito. Até o próximo vídeo!